Você conseguiu ir longe, hein, Colicô? Cortador de unha. Na verdade ele vai cutucando. Cortador de unha. Você vai cutucando até. Não vai dar nem pra cortar. Deixou só a fibrosa ali, Ana. Vamos lá. Ó, você já sabe, né? Não pode puxar e qualquer coisa me avisa. Se der pra parar, eu paro. Mas se não der, eu só dou uma segurada e a gente continua. O seu problema tá lá no finalzinho. Às vezes eu dou uma apertada, tá? Só pra eu não correr, eu disse, você puxar de uma vez. Eu vou, viu? Já pega a pinça também, que eu acho que vai precisar de uma bem pontudinha. Ó. É. É. Amém. Não precisou. Eu vou tentar entender o que aconteceu aqui. Doeu muito? Não. Solta um pouquinho o pé. Você vê depois. Não é dito. Rápido assim nem dá para editar. O seu é daqueles vídeos que tem que pôr junto com outras pessoas. Porque é muito rápido. É. Tirei um pedacinho da fibrose aqui. Estava lá em cima, aquela que você já tinha visto. É. Isso daqui é o que ele largou para trás. Aqui, ó. Nossa. Você picou bem, né, Val? Você viu? Você viu? É um cortador de unha. É. É um cortador de unha. Parabéns, Val. Eu já falei pra ele. Ele vai na fibrose. Ele corta sua unha certo. Agora me fala uma coisa. Você assiste os vídeos para tentar fazer igual. Não. Jamais. E você sabe que a intenção do vídeo não é essa? Não. Jamais. É mostrar. Eu acho interessante mesmo. A pessoa chegar com o dedo desse tamanho lá e morrer. Eu posso te ver. Eu tenho, não. Não é por não. Jamais. Então tá bom. É bom que as pessoas ouçam isso porque não é. Não. Eu gosto de assistir o vídeo porque eu acho assim. Eu vejo o sofrimento que a pessoa chega lá e a pessoa sai satisfeita, né, com o trabalho. Né? A pessoa sai. Sai e sai só como pode fazer sem o pessoal. Só. É muito arriscado. E... Não tira tudo. Você sabe que não tira tudo, né? Esse machucado aqui foi tudo com o cortador de unha também. Foi picando a pele em volta. Uhum. Não tirou a taca, né? A taca, olha aqui. Não esqueça, tá vendo? Prontinho. Prontinho. Acho que é no vermelho mesmo. Tchau.